Foi divulgado o Caged, né? Foram 211 mil novas vagas de trabalho geradas em setembro, Luiz. O Caged, né? Que é o Cadastro Geral de Empregos, ele é compilado pelo Ministério do Trabalho e ele é uma conta simples, assim, entre carteiras de trabalho assinadas no mês contra demissões assinadas no mês. E aí essa conta registrou um balanço positivo de 211,7 mil empregos registrados com carteira assinada em setembro. É um número bastante expressivo, né? Mas ele é um quarto menor do que foi registrado em 2022. Mesmo assim, o Ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, mantém a previsão dele de criar 2 milhões de empregos em 2023. Segundo ele, esse número positivo no mês de setembro já é reflexo dos cortes promovidos na Selic. Quando a Selic está baixa, as pessoas investem mais, criam mais emprego, abrem mais negócios e isso já tem se impactado na economia. Quando a gente vê, assim, os setores que mais registraram crescimento, o setor que mais abriu empregos no mês de setembro foi os serviços, com 98.206 postos de trabalho criados. Em sequência, vem o comércio, com 43 mil. Em terceiro lugar, a indústria também, com 43 mil. O número de empregos positivo foi positivo em todas as cinco regiões, Sul, Sudeste e Nordeste. Só que ele foi maior no Sudeste, com 82 mil postos de trabalho, seguido pelo Nordeste com 75 mil postos. Essa pesquisa saiu ontem, foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e hoje saiu a PNAD contínua do IBGE e apontou que 7,7% é a taxa de desemprego atual no Brasil. A gente está chegando perto de 100 milhões de pessoas empregadas. É a melhor taxa desde fevereiro de 2015. Então, a gente tem visto aí que, de fato, esses cortes na Selic, as medidas de impulsionamento da economia têm dado certo, pelo menos na questão de geração de emprego, que era uma das promessas do presidente Lula.